A gente começa a defesa, muita gente pensa, né? A defesa é só quando você tá todo mundo no campo de defesa mesmo em si, né? Mas o Milito não, né? Pessoal, tô interrompendo esse vídeo pra te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? A defesa, como taticamente falando, a defesa é quando você não tem a bola, né? E o Milito começa a defender justamente lá no campo de ataque, né? É um cara que pressiona muito a saída do adversário, né? Nos últimos trabalhos dele, ele mostrou muito isso, né, Bruno? Sim, sim. Inclusive, ele fazia uma pressão alta com até cinco jogadores. O normal, você vê, o Atlético mesmo fazia com quatro, né? Tentando fechar as duas laterais e dois no meio. Às vezes ele fechava com cinco, porque sempre vinha um jogador... Tá sendo muito aquela saída lá volopiana, né? Que vem um jogador do meio de campo pra ajudar nessa saída. Aí ele puxava mais um meia pra acompanhar ele. Então, no final das contas, era uma pressão com cinco. É até um pouco arriscado, porque se você passar dessa linha, dificilmente... Fica muito fácil pros outros meias construírem a jogada, porque você tem até superioridade numérica nesse sentido. Mas, primeiro, as linhas muito compactas. Então, não existe um time afastado, a não ser que seja pra sair de um sufoco, né? Pra sair de um sufoco, você afasta as linhas, né? Você joga os caras lá na ponta, pra ter amplitude e a defesa um pouco atrás. Mas dificilmente o que acontece com o Milito. Ele sempre acha que com a pressão, com pouco espaço ali, você acaba te recuperando a bola. Então, a ideia é ter a bola. A ideia é ter a bola. Então, pra como você vai ter a bola? Se eles estão com a bola, você vai pressionar pra caramba. Fechar um time curto mesmo. Aí, então, o problema... Se você tiver zagueiros um pouco lentos, você pode jogar nas costas desses zagueiros. Sim. Eu penso até que, falando de zagueiros, o Milito possa até pedir pro Atlético uma contratação. Eu vejo como, dentro desse estilo de jogo dele, como algo justificável. Você pedir um jogador pro sistema defensivo, pensando nesse jeito de jogar. Um cara mais rápido, um cara que participe melhor até da construção também. Talvez seja um perfil que o Atlético vai buscar no mercado aí nas próximas janelas. Eu acho que eu já teria buscado já um zagueiro na época do Filipão. Nem porque, assim, acho que o Galo precisava de mais um zagueiro. Mas acho que, realmente, agora ficou uma coisa meio óbvia que ele vai ter que ter mais um zagueiro ali pra trabalhar, principalmente saída de bola. Eu acho que o Atlético tem alguns jogadores, os zagueiros que têm uma boa saída. O Maurício Lemos tem uma boa saída. Mas eu acho que ele comete alguns erros no jogo aéreo. Algumas vezes no posicionamento. O Fux tem um bom passe também. O Fux não vai ficar muito na mão na criação, na saída de bola. Mas na marcação, na recomposição, ou ele treina muito, ou ele vai precisar de outros zagueiros pra ajudar nisso. Então, assim, e o outro é a marcação média. A marcação média ali do meio de campo, ele povoou o meio de campo. Então, ele variava assim, se o adversário trabalhava com uma linha de quatro, às vezes ele deixava só um atacante lá na frente. E povoava o meio de campo. Com os dois alas e três meias que funcionam boxe-to-boxe quase o tempo inteiro. O time tem que ser compacto, então se não for boxe-to-boxe não adianta. O time tem que ser compacto, então se não for boxe-to-boxe. Então, se não for boxe-to-boxe.